A reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente. Ela também diminui as retiradas de matéria-prima da natureza e gera economia de água e energia. Além disso, ela também é fonte de renda para os catadores. A ONG nós trabalha, nós recebe a coleta que é feita pela Sanetran, e nós trabalha assim, classifica, vende, cada material tem o seu preço, nós entrega e divide, tira a despesa, o que sobra nós divide para fazer pagamento para nós. Então nós é associado. Hoje vocês fazem a classificação e a reciclagem de quantos materiais? Tem bastante, acho que deve ter uns 30 mais ou menos. Nós não temos renda nenhuma a não ser daqui. Aqui só tem pessoas que, que nem pais de família, mãe de família, que às vezes, que nem, por exemplo, tem pessoas que foram mandadas embora, esse tempo atrás, está trabalhando com nós. Tem associado que está querendo voltar, mas eu não posso nem pensar em pegar, porque nosso material caiu muito. E não é tanto pela crise, não, é mais pelos invasores mesmo. A ONG reciclava uma média de 90 mil toneladas de lixo. Atualmente, o valor caiu para 35 mil toneladas. A maior dificuldade enfrentada pela ONG é que os coletores não oficiais estão indo antes da chegada do caminhão. Esses coletores pegam só os materiais reciclados de maior valor e deixam os outros jogados. Eles passam na frente, eles pegam material de preço, como, por exemplo, papelão, pet, latinha. Isso é o material que tem preço. O que não tem preço, que é leite, terceira, é vidro. Por exemplo, eles trazem até vidro para jogar aqui no aterro. Porque nós vendemos, eles jogam. Porque eles não catam, eles só catam aquilo que vira dinheiro rápido, que tem venda rápido. Já não é que nem nós. Nós só mandamos para o aterro aquilo que realmente é lixo, aquilo que não tem aproveito. Isso está trazendo um grande problema aqui para vocês. Nossa, a nossa renda de 1.200, 1.300 reais caiu para 600 hoje. Aí existe alguém que fala assim, mas é a crise. Não. Lixo gera lixo sempre, mesmo com crise ou sem crise. O problema é que nós não é respeitado no nosso setor. Uma coisa que nós lutou para ter direito, que nós temos que pagar, nós temos que estar em dia, com documentação, para poder ter esse direito. E eu não entendo por que não tem esse direito. Por que não tem ninguém que possa impedir dessas pessoas. Porque eu não estou pedindo nem para tirar o carrinheiro do nosso setor. Longe de mim, eles nunca prejudicou ninguém. Eu estou falando desses caminhão, dessas caminhonetas, que é Kombi, e que sai 5 horas da manhã na frente da Sanetran. Se você tem algum material reciclado, entregue apenas para as ONGs regularizadas. Caso não esteja recebendo esse tipo de coleta, ou queira denunciar pessoas que não estão habilitadas para esse serviço, entre em contato pelo telefone 99684-9801. Estou pedindo a colaboração de todos para estar classificando melhor em casa. É a caixinha de leite, é a garrafa PET, que é de refrigerante, o litro de óleo, caixinha de remédio, caixinha de ovo, para não estar indo para o aterro. Porque senão é que uns dias o aterro está fechando, gente. Porque está indo muito reciclado para lá. Reciclado tem que ser reciclado. Reciclado